A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Os homens vão admirar os píncaros dos montes, as ondas alterosas, as largas correntes dos rios, a amplidão do oceano, as órbitas dos astros, mas não pensam em si mesmos. Santo Agostinho, amigo ouvinte, inicia agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda família pode ouvir. Eu sou Henrique Fernandes e é sempre com muita alegria que aqui compareço para apresentar este programa. Começamos com um pensamento do grande filósofo e teólogo Agostinho de Ipona, Santo Agostinho como a igreja chama, que está na sua obra Confissões. Uma reflexão que fala do autoconhecimento. Porque em outro programa nós registramos os 45 anos de publicação da obra Diálogo dos Vivos, escrita pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos e pelo saudoso professor José Herculano Pires. E na oportunidade nós destacamos o capítulo 15, que fala da renovação íntima. E conduzimos uma reflexão com base nesse capítulo, que a propósito se chama Um Ponto de Luta. E Chico Xavier escreveu ao professor Herculano Pires, dizendo assim, Sabemos o que devemos fazer. Conhecemos as dificuldades para fazer o que devemos. Falo especialmente de mim mesmo, diz o Chico. Entretanto, há sempre um ponto de luta dentro da gente, no qual vemos como é grande o trabalho para se realizar a reforma da vida interior. E aí ele vai fazer referência ao Livro dos Espíritos, na pergunta 660, que fala da importância da prece na transformação interior. A prece pode tornar melhor o ser humano? Então, em seguida, ele também apresenta ao professor Herculano Pires a prece em forma de poesia, que foi ditada por Maria Dolores e que se chama Confissão em Prece, que nós já analisamos. E o professor Herculano Pires, encerrando o capítulo 15, tece as suas considerações. Eu considero particularmente importante o texto do irmão Saulo, que é o pseudônimo de Herculano Pires. Chico Xavier, vamos repetir, quando se refere a esse trabalho pessoal, interior, da renovação íntima, ele usa essa expressão ponto de luta, um ponto de luta, porque nesse processo, que é o seu processo, amigo ouvinte, é o meu, é o processo de todo aquele que está no caminho do autoconhecimento, da transformação pessoal, é a renovação íntima, é olhar para as suas dificuldades pessoais, para o seu tema básico, sobretudo, e cuidar disso, tomar consciência, aceitar e treinar as mudanças. Todo indivíduo tem uma espécie de tema básico, que é aquele ponto mais sensível do seu mundo íntimo, são os nossos vícios, os nossos impulsos, as nossas respostas emocionais, a dificuldade, por exemplo, de lidar com a contrariedade, com o não, uma certa revolta que trazemos no campo íntimo, dificuldades no campo da afetividade, da sexualidade, enfim, o campo é vasto. Há sempre, vamos usar de novo a expressão de Chico Xavier, há sempre um ponto de luta, que é aquela área mais difícil, aquele tema mais desafiador na nossa vida. E o professor Herculano Pires, comentando as anotações de Chico Xavier e a poesia belíssima de Maria Dolores, diz assim, é preciso tomar a trincheira. O que é trincheira? É o local onde se trava uma batalha, ou em que se luta. Mas é preciso que a gente tenha um cuidado com essa ideia, que ele mesmo vai desenvolver. Porque normalmente, ou talvez pudéssemos dizer que é muito comum, no nosso trabalho pessoal, no campo íntimo, que é um exercício de autoconhecimento e de transformação pessoal, é muito comum estabelecermos uma batalha, uma guerra. E oportunamente nós fizemos uma apresentação de uma obra muito importante, estou aqui abrindo um parênteses, amigo ouvinte, onde esse tema é analisado com muita profundidade e ao mesmo tempo com muita lucidez. É aquele livro, Um Caminho com o Coração, do monge budista, psicólogo Jack Kornfield. É um livro belíssimo, um livro profundo. E ele já começa dizendo que esse trabalho, esse mergulho interior, não pode ser uma guerra. Por isso o primeiro capítulo se chama Parar a Guerra. A renovação interior, fruto do autoconhecimento, não pode ser uma guerra. Mas vem o professor Herculano Pires e também Chico Xavier falando de trincheira. Vamos entender isso? Porque ele vai explicar. Trincheira, vamos repetir, é aquele local onde se trava uma batalha. E Herculano Pires diz, é preciso tomar a trincheira. Mas olha o que ele vai dizer em seguida. Mas não podemos tomá-la a baioneta, nem arremessando granadas. Muito lúcido esse comentário. Não podemos tomá-la a baioneta, nem arremessando granadas. É claro que ele está usando aqui uma metáfora. Mas como é que se dá então esse enfrentamento? Ele diz assim, Herculano Pires, Nossa batalha é a do sol que avança a jatos de luz, espancando as trevas e despertando a vida. É muito bonito isso e muito profundo. A nossa batalha é a do sol que avança a jatos de luz, espancando as trevas e despertando a vida. Ele prossegue desenvolvendo a expressão de Chico Xavier. O ponto de luta a que Chico Xavier se refere é o último reduto. A trincheira entranhada no solo. Os jatos de luz passam sobre ela sem conseguir penetrar nas suas profundezas. Mas os clarões a iluminam de momento a momento. E se persistirmos na luta, atingiremos o seu interior. Chegaremos ao fundo escuro quando o sol estiver a pino. Aqui estamos diante de uma reflexão muito valiosa, amigo ouvinte. Vamos pensar aqui junto com o irmão Saulo. Esse ponto de luta a que Chico Xavier se refere não é a guerra interior. Quando olhamos, por exemplo, para o nosso orgulho, para as nossas vaidades, para os nossos apegos, cada um tem o seu ponto de luta. Como já dissemos, aquela área mais difícil dentro de cada um de nós. O ódio, a raiva, a vingança, as questões afetivas. Cada um, cada ser humano, dentro do seu processo de evolução, de desenvolvimento espiritual e psicológico, tem o seu ponto de luta. Mas Chico Xavier não quer falar aqui, e irmão Saulo desenvolve a ideia, e Maria Dolores traduziu poeticamente isto. Eles não falam aqui de uma guerra interior. De uma briga com as nossas tendências. Não é essa a ideia. Por isso, o irmão Saulo completa dizendo assim, para Chico, o ponto de luta é o lugar secreto em que se concentram em nosso interior, de maneira aparentemente irredutíveis, os resíduos mais resistentes do nosso passado. É claro que aqui ele se refere a um passado que não remonta apenas às experiências infantis. É um conceito mais amplo, que inclui a dimensão das nossas vidas anteriores. É toda a nossa bagagem, acumulada ao longo da caminhada evolutiva, lidando com os vários contextos de vida, com as várias experiências nas várias existências. E Herculano Pires dá sequência ao seu raciocínio e propõe uma reflexão que eu considero muito valiosa, amigo ouvinte. Ele diz assim, Cada grande batalha em determinado setor de nossa renovação espiritual, acaba sempre nessa trincheira que parece inexpugnável. Quer dizer, que resiste a qualquer investida, algo invencível. É bem importante essa reflexão. E eu estou aqui pensando nos temas que marcam a minha vida pessoal, os desafios no campo íntimo e quem não os tem. A ideia que está sendo colocada é que cada um de nós, dentro da sua trajetória de autoconhecimento, todos os esforços no sentido da renovação interior, ou como se diz, da reforma íntima, A gente vai para um lado, vai para o outro, consegue uma conquista nesse setor, por exemplo, conseguimos controlar um pouco a nossa agressividade, mas em algum momento vamos esbarrar naquela trincheira entranhada no solo, usando a expressão do irmão Saulo. Quer dizer, vamos tocar naquele tema mais difícil, mais delicado, aquela trincheira que parece inexpugnável, ou seja, que nós não conseguimos vencer. Eu não posso aqui dizer, de modo particular, qual é esse ponto de luta de cada um, porque isso é muito pessoal. Mas o que faz o trabalho do autoconhecimento? O mergulho interior, mergulhar na própria consciência, é levar o indivíduo a tomar consciência desse ponto de luta. Mas não é fazer guerra com isso, como já comentamos. E eu vou repetir a orientação, o comentário do irmão Saulo. Nossa batalha é a do sol que avança a jatos de luz, espancando as trevas e despertando para a vida. Então, esse mergulho interior em seja, oferece ao indivíduo o quê? Agora eu sei qual é o meu ponto de luta. Eu quero crer, amigo ouvinte, que foi exatamente a tomada de consciência desse ponto de luta que levou o grande Agostinho, na sua caminhada de autoconhecimento, de luta interior, de transformação pessoal, de abertura para Deus, que o levou a dizer assim, dai-me a castidade e a continência, mas não agora. Porque ele sabia das suas dificuldades interiores. Tomar consciência é o primeiro passo, é o início da mudança, do crescimento, desse despertar, mas ainda não é o processo completo. A tomada de consciência nos põe em contato com esse ponto de conflito, onde o nosso trabalho de renovação íntima avança e se aprofunda. Por isso nós começamos o programa falando dele. E eu repito, os homens vão admirar os píncaros dos montes, as ondas alterosas, por fim ele diz, mas não pensam em si mesmos. É difícil esse mergulho interior. Numa outra obra ele afirma assim, é difícil ao homem enfrentar-se e encontrar a si mesmo. De fato, ávido de exterioridade, a sua avidez o conduz ao vazio e fugindo de si mesmo ele prossegue, encontra-se com a tortura da imensidão de coisas que abrangem nossos sentidos. Essa foi a trajetória dele. A obra Confissões fala de Agostinho como homem comum, afundado no prazer, dos sentidos, do gozo de superfície e avança em direção a Deus. nessa abertura para Deus. Mas ele faz um mergulho na consciência. Numa outra obra ele diz isso, o homem que entrega o seu coração ao exterior, ele se perde. E se perde na fluidez dessas coisas transitórias. E de certo modo, ele prossegue, dissipa prodigamente suas forças. Ele se esvazia de si, se despedaça. palavras de Santo Agostinho em sermão. É um convite esse mergulho interior, amigo ouvinte. Sem tal atitude de se voltar para o mundo íntimo, não é se fechar dentro de si. É tomar consciência de todos os seus processos mentais, afetivos, psicológicos, comportamentais. Porque aí, numa área muito profunda e às vezes secreta, encontra-se o nosso maior desafio, o nosso ponto de luta. Você tem o seu, eu tenho o meu, e isso faz parte do processo evolutivo. Mas nós merecemos levar um pouco desse sol que ilumina para espancar as trevas e progredirmos moral, afetiva e espiritualmente. Esse é o nosso compromisso com a vida. Não foi por outra razão que o espírito Agostinho, segundo acreditamos, retorna e na segunda metade do século XIX, por ocasião da publicação da obra O Livro dos Espíritos, para começar esse trabalho de Allan Kardec, ele retorna e é convidado a responder algumas perguntas muito importantes em O Livro dos Espíritos. Uma delas, muito conhecida entre os espíritas, é a pergunta 919, letra A. Qual é o meio mais prático, eficaz de que o homem pode dispor para avançar, para progredir? E Agostinho responde, conhece-te a ti mesmo. E a orientação que ele vai dar em seguida é exatamente esta, o mergulho no campo da consciência. E se observarmos com cuidado, com certa atenção, o texto do Espírito Agostinho, nós vamos perceber ali uma verdadeira metodologia do autoconhecimento com vistas a esta renovação íntima. Primeiro, o mergulho na consciência, fazendo uma revisão dos atos, um estudo de si próprio, avançando no autoconhecimento, enxergando aquilo que precisa mudar, adquirindo forças para o autoaprimoramento, numa abertura para Deus, e com isto, alcançando níveis mais profundos do progresso individual e do autoaprimoramento. é de fato a base para a construção de uma metodologia do autoconhecimento. E Agostinho tem muito a nos ensinar neste sentido, porque a sua foi uma trajetória de autoconhecimento, de mergulho no campo da consciência e de uma profunda abertura para Deus, esse diálogo direto com Deus. E eu acredito que Agostinho, como já falamos, tenha vivido exatamente isto, tomar consciência desse ponto de luta. O ponto de luta de Agostinho foi sair desse mundo dos sentidos, do prazer, da sensualidade, da luxúria, sem nenhum horizonte de espiritualidade e abrir-se para Deus, despertar a sua consciência. E num dado momento ele toma consciência mais profunda ainda dessa grande trincheira, dessa trincheira enraizada, digamos, é quando ele fala na obra Confissões, já tinha avançado mais ainda nesse trabalho interior e ele então escreve o capítulo que se chama As Duas Vontades. Ele toma consciência da existência dentro dele de duas vontades. Ele fala de uma nova vontade que despontava nele, de te servir, quer dizer, de servir a Deus sem interesse, de me alegrar em ti, ó meu Deus, única alegria verdadeira, mas eu não era ainda capaz de vencer a vontade antiga e inveterada. Olha o ponto de luta de Agostinho. deste modo minhas duas vontades a velha e a nova a carnal e a espiritual lutavam entre si e nessa luta dilaceravam-me a alma. Olha a honestidade a beleza espiritual e eu diria também psicológica desse texto. Essa luta é o ponto de luta de Agostinho. Ele prossegue ainda pegado à terra recusava-me a combater em tuas fileiras e temia ver-me livre dos teus laços quando devia temer estar por eles atado. Olha a contradição. E aqui fica mais interessante o texto. Deste modo sentia-me docemente oprimido pelo peso do mundo como em um sonho e os pensamentos com que meditava em ti eram semelhantes aos interessos dos que desejam despertar mas atenção vencidos pela sonolência voltam a dormir. Olha o ponto de luta o conflito interior desejar despertar e ser vencido pela sonolência assim eu estava certo que era melhor entregar-me a teu amor que ceder a minha paixão. O primeiro me agradava o amor a Deus me dominava mas o segundo que é a paixão me encantava e me prendia mais uma vez aí o ponto de luta e para encerrar veja a beleza do texto querido ouvinte já não tinha já não tinha o que responder quando tu me dizias aí ele vai citar Paulo numa carta aos efésios é Deus falando para Agostinho desperta ó tu que dormes levanta-te de entre os mortos e Cristo te há de iluminar olha o que esse homem fala já não tinha o que responder quando tu me dizias ou seja não tinha mais saída era preciso despertar e quando por todos os meios me mostrava a verdade do que dizias e de que eu estava convencido não tinha absolutamente nada para responder se não umas palavras preguiçosas e sonolentas olha só já não tinha mais nada para dizer desperta tu que dormes não tinha mais nada para dizer o que que ele fala então só um momento depois só mais um pouquinho aí Agostinho diz mas este pouquinho não tinha fim e este momento se ia prolongando isso é tomar consciência do ponto de luta enfrentar a luta e vencer Agostinho venceu esse enfrentamento e alcançou esse equilíbrio essa santidade essa elevação espiritual venceu a si próprio venceu o ponto de luta e eu encerro retomando os últimos versos de Maria Dolores anseio renovar-me ao ar puro da vida que me atribule e sofra ante a luz que me alcança mas que eu seja contigo e sempre em ti senhor um canteiro de paz no campo da esperança um refúgio de fé e uma bênção de amor amigo ouvinte aqui nos despedimos desejando a você muita paz muita serenidade e até o próximo programa se Deus quiser segue o whatsapp do programa para a sua mensagem 21 9 8 8 15 19 65 até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes program toro você as as s dengue serename n x